Oi, estou aqui de novo, eu sou a Cláudia Boeira e eu sei que escolher o vestido de noiva é um dos momentos mais especiais na vida de uma mulher que está prestes a subir ao altar. E como estamos falando do item mais importante do grande dia, a escolha do vestido deve ser feita com muito cuidado, com muita cautela, para evitar decepções indesejáveis. Então calma, relaxe, aproveite as dicas que são indispensáveis para você escolher o vestido ideal. E a minha primeira dica é para você avaliar o quanto você tem disponível para investir no seu vestido de noiva. O valor do vestido deve constar na planilha de custos do seu casamento e você deve saber de quanto até quanto você tem disponível para investir. Assim você sabe se vai procurar uma loja, fazer primeira locação, confecção ou vai procurar um estilista próprio. Lembre-se que antes de você sair de casa para provar vestidos, você deve agendar horário com as lojas ou com os estilistas. O agendamento vai garantir que você tenha um atendimento exclusivo, que os vestidos estejam disponíveis na loja para que você possa provar. E lembre-se, a prova de vestidos geralmente é feita durante a semana, até porque finais de semana, em sua grande maioria, os vestidos estão em locação. Uma outra dica bem importante é, quando você agendar para fazer a prova do vestido, vá exclusivamente para isso. Não marque nada depois ou marque mil compromissos ou reunião com a sua cerimonialista durante a prova do vestido. Dedique um tempo especial com calma, com tranquilidade para você e para suas convidadas que forem te acompanhar. Falando em convidadas para te acompanhar na escolha do vestido, lembre-se, leve no máximo duas pessoas. Duas pessoas extremamente íntimas e sinceras e que vão te ajudar e não te dar palpites para te deixar ainda mais confusa. E mesmo que você já tenha pré-definido um modelo e um estilo de vestido que você queira usar, permita-se provar outros modelos, principalmente quando for indicado pelos profissionais da área. Equilibre a opinião técnica com os seus gostos pessoais. Você pode se surpreender com um modelo que vai valorizar o seu corpo. Analise o local e o horário do seu casamento antes de definir o modelo ideal. Pense se você casa de dia, de noite, numa igreja, num local aberto. Isso tudo influencia no modelo do seu vestido, que também deve estar em harmonia com o traje do noivo. E por fim, quando você for fazer as primeiras provas de vestido, principalmente, não vá com penteado nem com muita maquiagem. Afinal de contas, esse tira e bota de vários modelos, a maquiagem pode sujar e danificar os modelos. As lojas geralmente possuem um véu, uma grinalda e até um buquê, para que você possa se sentir uma verdadeira noiva. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que acompanham os meus vídeos, que estão me seguindo nas redes sociais. E até o próximo vídeo!